Um novo projeto de lei quer dar uma punição mais rigorosa para quem divulgar informações falsas na internet. A proposta surgiu depois da morte de Fabiane Maria de Jesus, a dona de casa, linchada no Guarujá, após ter confundida com um retrato falado de uma suposta sequestradora. As imagens foram publicadas em um blog da cidade. O desfecho trágico da vida da Fabiane Maria de Jesus, que morreu após ter linchada por moradores da comunidade Morrinhos, em Guarujá, começou na internet. Para o advogado da família, a divulgação de informações falsas em uma rede social foi o que incentivou o crime. Se você retirar a postagem, você percebe que a Fabiane estaria viva agora com a sua família. Então a importância da postagem equivocada, irresponsável, leviana, do administrador da página Guarujá Alerta, é de fundamental importância, obviamente, para a gente entender a responsabilidade dele nesse caso. O advogado acredita que não há leis que punam responsáveis pela criação de boatos que provoquem consequências graves. Tem um outro caminho a partir dessa tragédia, que a gente precisa evitar que novos casos como o Fabiane ocorram. Isso só com a lei. E se ocorrerem, tem a legislação para punir quem fez isso, quem deu start nessa situação. José Roberto é membro da Comissão de Direito Eletrônico e Crimes de Alta Tecnologia da OAB de São Paulo. Ele não vê necessidade na criação de mais uma lei. Calúnia, injúria, difamação, toda essa incitação a um ato criminoso, tudo isso nós temos visto, através das manifestações populares hoje, que incitavam a violência, a própria autoridade policial através da internet, da própria internet e buscando seus autores. Isso já temos, isso já existe. Se a internet foi determinante na morte de Fabiane, foi também por meio dela e com a publicação de muitos vídeos que a polícia conseguiu identificar e prender vários suspeitos de linchamento da dona de casa. O advogado da família acredita que se a lei já estivesse em vigor, o responsável pela página também estaria preso. Para o especialista em direito eletrônico, já há meios de rastrear publicações na internet e justamente por isso, o autor deve ter muita responsabilidade. É importante que o cidadão saiba que tudo que se coloca na internet é possível de se rastrear e buscar. É possível. Esse negócio, o apago não vai conseguir, consegue.